É uma lasanha, é lasanha do Franchino, né? Então é uma lasanha de panqueca, quer dizer, você não precisa ter a massa. Você mesma vai fazer a sua massa. O que mais que teremos aqui? Marcia Europeia, com as previsões da cabala. Fundo de quintal, sim. Vai ter fundo de quintal e vai ter uma banda cover dos inesquecíveis Mamonas Assassinas. Elizabeth Teodoro, que vai fazer um bolo pudim de leite em pó e creme de avelã. Teremos também sabonetes decorados. Sabonetes decorados. Sabe aquelas frutas? Uma era fruta, em cada bandejinha, uma era fruta. O outro era sabonete decorado. Então vamos ter sabonetes decorados aqui. Vamos fazer um desafio, se a gente descobre qual que é sabonete, qual que é fruta de verdade. Aqui é tudo de verdade, né? Pode comer o que você quiser. Tudo legítimo, tudo verdadeiro. E fresquinho. Legítima culinária italiana com Alexandre Franchulli. A gente vai fazer panqueca em camadas. Exatamente. Que é uma espécie de lasanha. É, praticamente eu acho uma lasanha. Uma lasanha. Então pronto. Vou dar os ingredientes para a massa e depois para o recheio, que ele tem uma sugestão para você reaproveitar o que você já tem. Para a massa, duas xícaras de chá de leite, três ovos, uma pitada de sal e duas xícaras de chá de farinha de trigo. Para o recheio. Para o recheio, um quilo de pernil ou a mesma medida, um quilo de costela de boi desfiada. Tomates em pedaços, tomates em pedaços, cebolas, alho, temperos a gosto, uma pitada de sal, meio quilo de mussarela e pimenta a gosto. É isso aí, Regina. É uma receita bem simples, saborosa. Nós vamos começar fazendo pela massa. Massa da panqueca. Massa da panqueca. Que eu vou explicar por que de fazer a primeira massa. Ai, tem alguma coisa no forno? Está cheirando tão bom aqui. É, então, ficar só atento, né, Regina, para não queimar. Eu coloquei faz uns... Não vai queimar nada. Mas eu acho que não vai queimar. Ali eu trouxe dos dois tipos, tá? Aqui eu fui fazer com a costela, como a gente fez faz duas semanas atrás, né? Aí o pessoal já sabe como foi que a gente fez a costela, tirou, né? Acho que eu vou ficar aqui participando dos ingredientes, né, Franchiuli? Mais fácil. Vamos colocar... O que você pôs? Por enquanto nada, ó. Sempre começa com o líquido. Os ovos, três ovos. Já trouxe... Já eu quebrei ele aqui porque se tem um... Não correu o risco. É, não correu o risco. Aí o leite. Aí vamos pôr aqui, aqui. Um pouquinho de sal. Gente, está um dia lindo, né? Que sexta-feira linda. Aqui em São Paulo, pelo menos um sol, um calorzinho gostoso, para quem gosta de calor como eu, 30 graus. Ah lá, 30 graus estava no termômetro da Paulista. E amanhã, 32. Ai, que delícia. Olha esse céu azul. Eu estava com saudades. 32 amanhã? E aí, segunda é 20. Mentira. Porque o pão vem demais no frio, né, Regina? Sem uma colher. Então você fica... Essa daqui é uma grande. A maior, é. Então eu fico ligado na NASA direto, né? Tenho contato com a NASA, é verdade. Segunda-feira vai fazer esse frio? Diz que é 20 graus. Dizem, né? Não há saúde que aguente. É, machuca. Não há saúde que aguente. Aí aqui, ó. Então a gente colocou ovos. Leite. Leite. Eu seguro. Farinha. E agora vamos colocar a farinha. É, farinha. E colocamos o sol também. São quatro ingredientes. Não tem como errar. Quer virar tudo? É que eu estou, assim, bem centrado para não ter perigo. Que cai, não, não. Vamos centrar. É, hoje é o último dia da idade que você tem. Vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. Muda tudo, né? Muda tudo. Acho que não. Será? Acho que muda. Muda. Muda? Ah, não. Vamos ligar aqui. Tantos orgulhos a te. Tante auguri a te Tante auguri a te Tante auguri felice Tante auguri a te Tante auguri a te Viva Franchuli! Obrigado, pessoal! Muito, muito grato mesmo, não esperava isso. Olha, pessoal. Tem muita comemoração. Olha, aqui, essa massa é só isso aqui, ó, Regina. Essa aqui é de... Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colocar num bol... Feito aí? É, aqui a gente vai colocar... Não vai precisar mais do liquidificador. Nós vamos pegar e deixar ela aqui reservada. Massa clássica de panqueca. Massa clássica. Se quiser colocar orégano, temperar do jeito que gosta, pode fazer também. E se quiser fazer a panquequinha clássica enroladinha, é isso aqui. Também é a mesma coisa. Mesa... Ai, que mesa linda. Hoje estamos caprichando. Bom, aqui, ó, Regina, vamos fazer agora o recheio. Pessoal, se vocês devem lembrar, acredito que sim, que muita gente, inclusive, pergunta, ah, vai ter a costela de boi, né? Então, pessoal, sabe, duas semanas atrás é só entrar no site do Gazeta Mulheres, né? Que completou um milhão. Estou errado? Um milhão. Um milhão, eu vi. Canal no YouTube. Um milhão de inscritos. Canal do YouTube. Então, lá no YouTube tem receita de costela de boi. Fizemos há pouco tempo aqui. É, aí eu peguei a mesma receita, fiz igual... A semana passada ou a outra? A outra. A semana passada foi o canelone, é. Ah, é. Então, lá tem como é que eu fiz essa costelinha. Perfeito. Sobrou, desfiou. Desfiou. Você pega pra mim, Regina, com gentileza. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó, você viu? Só desfiei, ó. Tá. Só desfiei. Essa aqui, ó, é que nem a Regina no dia falou, colocar uma cebolinha e já comer como nem uma carne louca, né, o azeitinho, já é sucesso. Mas aí eu falei, ó, vamos fazer logo uma lasanha pra incrementar, né? Afinal de contas, temos aniversário. É aniversário, é festa geral. É festa geral. Festa geral, viver a vida. Vou pegar uma linguiçinha, posso? Fica à vontade. Que você pôs na mesa? Claro. Tudo que tá aí... É pra comer. É pra comer. Quantos pratos você trouxe hoje na mesa? Hoje tem 12... 14 pratos. 14 pratos. É aquela linguiçinha de sempre que você temperou? Essa aí é aquela taça de linguiça. Ficou boa. Aqui eu vou deixar esquentar aqui, ó. Aí a gente vai começar com a cebola. Ó. Ó, Regina, eu vou pôr aqui, ó. Cebola. Ai, meu Deus do céu. Aí vamos colocar um pouquinho de sal aqui já na cebola, que vai vir o alho, né? Alho. Você gostava do Mamonas? Adorava. Adorava. Você foi ver o espetáculo? Eu não tive oportunidade de... Musical, Mamonas? Nunca fui, Regina. Maravilhoso. Nossa. Já não tá mais em cartaz. O Yudi fazia. Sabe o Yudi? Sei. Fazia. Sei. Maravilhoso. E esse pessoal que veio aqui também é impressionante. Ele é... Parece que você tá vendo o Mamonas. Ai, dá até um review. E o Yudi depois ele fez solo, né? Sozinho, não foi? Eu acho que eu cheguei a ver. Calentosíssimo esse menino. É, ele é muito bom. Eu tinha um cunhado que adorava o Mamonas. Você faleceu cedo. Mas fazia o quê? Adorava. Mina. Teus cabelos é da hora. Da Brasília e isso aqui, né? Nossa, fez muito sucesso. Muito. E pena você ver como a vida é tão rápida, né? Morreram num acidente, né? Bom, vai entender. Que lástima. Aí aqui, ó... Não frita muito. É, aqui, ó... Na verdade, não precisa fritar muito, porque a gente vai colocar a carne. Essa carne, pessoal, já tá temperada, assada. Igualzinho. Entram lá no site e vejam que a receita tá lá. Se eles não quiserem fazer... Com a carne? Com... Com... É, com a costelinha de boi. Você pode fazer... É... Obrigado, Regina. É, você pode fazer com o pernil, que nem eu fiz. Também uma... Nossa, pernil, hein? É, o pernil, né, assado, depois de ciama. Aí você pode fazer com presunto e mozzarela. Aí você vai... Até com carne moída eu acho que fica gostoso, hein? Eu gosto. Então... Depois é aqui a clássica com carninha moída, molho em vermelho. Eu posso te falar, eu só não fiz com carne moída, que essa semana passada a gente fez a bobinha. É... Eu falei, nossa, vai fazer de novo a carne, né? É. E eu... E aí, como a gente comentou de fazer uma... Uma receita, assim, com a costela, inclusive, que sobra, porque ela é grande, né? Muito... Muito boa ideia que você tem. É, então aí eu falei... Sempre sobra, né? Sempre acaba sobrando a nossa. Ainda mais quem é um pouco exagerado. Não é? Tipo, assim, descendente de italiano. Ó, aqui vamos colocar pimentinho, ó. Opcional, ó. Achei que fosse orégano. É, então, eu não coloquei orégano na... Na massa da lasanha, porque... Eu ponho sempre orégano e aí o pessoal fala, pô, só cozinha com orégano, ó. Então, vamos fazer uma sem. Vamos fazer uma sem. Atendendo a pedidos. É. É tomate fresco. Tomate fresco, ó. Aqui até é legal que você falou isso, Regina, pelo seguinte, ó. Não, eu não gosto, particularmente... Do quê? De colocar, assim, em carne, assim, bovina ou assim, aquele molho pra fazer a panqueca. Molho mesmo, esse tomate. Eu acho que não fica legal. Pode fazer. Você prefere o tomate fresquinho. Eu prefiro o tomate fresco. Tá. Do que aquele promodoro pelate sempre que a gente... É. Que a gente, né, usa. Nossa. Aí, ó. O que você tá fazendo aí? Vou colocar a salsinha. Eu não pico muito, porque eu gosto dela, que ela vai dar aquela murchadinha e você sente o sabor. E vai aparecer. Vai aparecer. Nossa, isso com pão, hein, Franchioli? Nossa Senhora. É, só isso aqui já é uma... Isso com pão, já? Já é uma receita. Fez alegria. Já, aqui já é uma festa, né? É. Aqui, né, Regina, eu tô fazendo 49 anos, então a gente pode falar, né? Amanhã você vai fazer 49? 49. Ah, eu não quis perguntar pra não invadir. Não, eu vou fazer 49 anos, mas eu sou... Parabéns, hein? Eu tenho mal que eu falo. Sou muito mais velha que você, Franchioli. Muito mais velha que você. Será que eu te ultrapasso? Eu acho que não. Me ultrapassar? Eu acho que não. Não, acho que ultrapassar na idade não. Pode ultrapassar em outras coisas. Não, não, na idade. Não, na idade. Mas então, enfim, na nossa época, fazia essas coisas e põe naquele pãozinho, né? É, no pãozinho pequenininho. É, uuuh, era sucesso. Festinha, era isso que você via. A festinha era em casa, não tinha sabedoria de bife. Em casa. Não, e bife. Imagina, bife. Nossa senhora, pra ir num bife, eu ia ter que ser multimilionário. Nossa. Ali. Ah, era gostoso. Era fantástico. Bom, ó, aqui, Regina... Aqui feito? Aqui é, vamos deixar aquecer mais e agora vamos fazer a panqueca. Tá. Quantidade de queijo, hein? É meio quilo de mussarela aqui, raladinha? Ó, na verdade, é que eu trouxe aqui, ó, que eu vou deixar uma pro pessoal aí. Aqui, eu trouxe umas fritas, que eu vou deixar aqui pra uma outra pessoa que tá fazendo aniversário e eu vou dar de presente pra ela. Hoje? É. Aniversário hoje? É, amanhã eu vou dar de presente. Faz aniversário junto com você? É, o... O Ivo. Não, o Ivo fez aniversário... Onde? Antes de ontem. Ele falou pra ele que foi hoje, sei lá. Não, mas você pode dar o presente pra ele, mas ele fez aniversário antes de ontem. Eu já dei um pão de linguiça, né, Regina? Eu chego e eu já... O Ivo se deu muito bem, graças a Deus, porque ele merece. O Ivo, ele adora. Não, então, e... Mas tem mais uma pessoa que me falou que faz aniversário. Faz aniversário amanhã, da nossa produção? É. A gente descobre. Eu não sei se é hoje ou é amanhã, não sei. Não sei quem é que eu vi. Quantos virginianos, hein? Tem. Por isso que quando você fala que você é perfeccionista e tal, não sei o quê... É, na verdade... O signo? É, tem coisas assim que eu sou meio... Eu tenho muita superstição, essas coisas. Inclusive, eu vi a... Eu não sei o nome... Me desculpe, eu tenho problema de esquecimento de nome. A que fala da astrologia, da segunda. A Jaque. Falou que hoje, se jogar... É um dia especial. Jogar na Mega Sena, praticamente, é a certa. É mais ou menos. Ela falou que hoje é um dia especial. Ela falou ontem também, na Liga Esotérica, que hoje é um dia... Eu assisti na segunda. Auspicioso. É um dia muito bom para fazer pedido, desejar as coisas e tal, ó. É, segunda-feira eu vi. Então, aqui, ó, pessoal, eu deixei, ó. Eu coloquei um pouquinho de azeite e vamos deixar ela esquentar um pouquinho. E aí, ó... Não tem muito segredo, ó. Seguro aqui para você. É, eu trouxe... Na verdade, eu trouxe duas, né? A assadeirinha. E aqui é tempo. Né? É rápido, não é muito demorado. E vamos esquentar aquela outra também. Tá ligada nessa? É, a gente faz as duas, né? Parece que ligou. Ligou? Parece que sim. Opa, que agora ali pegou no turbo. Pronto. É, é, é... O que está acontecendo isso com o fogão? É, é... Deixa eu dar uma olhada aqui. Está um cheirinho tão gostoso. É, isso. Nossa, que lindo. Deixa mais ou desliga? Eu acho que já... Vamos ver como... Pode abrir? É. Acho que está bonita. Maravilhosa. Desliga? É melhor desligar. Deixar dentro e a gente desliga. Tá. E assim ela fica quentinha. Só a quenturinha. É. Aqui, ó, para o pessoal saber, ó... Ela vai começar a ficar escurinha aqui. Já está no... Daqui a pouco já está no momento de virar. Aqui, ó... A grossura, você escolhe, Regina. Entendeu? Da massa. Você prefere para fazer essa... Para fazer a lasanha, eu acho mais legal, um pouquinho mais grosso. Do que a panqueca. É, do que a panqueca. É que você serve lá, é fininha. É. Gostosa, levezinha. É, é levezinha. Para a lasanha, um pouquinho mais grossa. Um pouquinho... Eu acho que um pouquinho mais grossa. Tá. Fica legal. Ó, ainda... Ela ainda não está no ponto, ó. Ela vai ficar... Quando ela ficar toda escurinha assim, ó... É que ela já está no ponto. Está na hora de virar. É. Aqui, ó... E essa quantidade que você passou, enche uma travessa como essa? Tranquilamente. Jura? Vai dar mais ou menos umas seis, sete panquecas. Esse é do grande? Essa é da grande. Nós vamos fazer, ó... Eu fiz a... Inclusive a Regina falou, nossa, mas você já está aqui, né? Eu cheguei cedo. Eu faço tudo de manhãzinha. Não. Chegamos juntos. Chegamos juntos. Eu de manhãzinha fui com o meu... Luca até fiz um... Aprendi a fazer agora o negócio, como é... Story. E aí, então, eu fiz um story com o meu filho, vergonhado. No Insta. É. Quem é vergonhado? Você ou ele? Ele? Eu não. Eu já passei dessa fase. A gente vai ficando velho e vai fazer o quê, né? Aí, aqui, ó... Quer atravessa? É. Vai. Começa. Se quiser colocar molho de tomate, pode pôr. Mas eu acho que fica mais legal assim, na minha opinião. Posso diminuir esse fogo? Pode. Pode que ali já está pegando, é. Ó, está vendo? Travou. Está vendo como é que está? Não está abedecendo. A gente vai fazer assim, ó. Aí começa do zero. Nós não somos geração Z. A gente é a geração que precisa ligar e desligar. Está certo. Mas não está respondendo nada, né, Ben? Ah, pera. Pronto. Muito bem. Força. Força. Força, foco e fé. Lá, cinco. E aqui, cinco também? É. Cinco e cinco, ó. Aqui a gente colocou uma camada. Eu vou mostrar. Aqui a gente já vai montando para mostrar para vocês. Ó. Eu fiz nessa aqui, ó, porque eu medi aqui na cozinha para dar... Certinho o tamanho. É. Tem 20 centímetros, tá, Regina? Porque eu sei que você pergunta de vez em quando. Ó. Ainda está mole. Ainda está mole. É porque ela desliga, né? Aqui deu uma desligadinha, mas vai... Não sei se fogão. Não, já já está. Já já dá. Ó. Ó, ela já está... Está vendo que ela está soltando, ó? Isso aqui, ó... Esqueci de falar para o pessoal. O quê? Passa um azeitinho nela, tá? Não, você falou. Ah, eu falei? Na frigideira? Isso. Você falou. Passa um azeitinho. Você passa um azeite nas duas. Nas duas. E aqui a gente vai... Vamos montando enquanto não fica mais um pouquinho gozado. Para virar. O fogão... Com fogo? É outra coisa. Eu também, eu estava reparando... Não é sempre, mas neste... Na panqueca, parece que com fogo vai mais rápido. É, vai. Não é? Eu não sei, porque... Sei lá, eu acho que é... Acho que é seguro para você, pelo amor de Deus. Não, agora eu vou pegar a mozzarela e vamos fazendo assim. Mozzarela, a carne... A ralada rende muito mais, né? Muito mais. Eu gosto de usar a mozzarela ralada. Ela fatiada não ia dar esse tanto. Não. Não é? Não dá, não dá. É a mesma quantidade, mas... Menos volume. Ó. Hum. Aí. Tá vendo essa aqui? Ela já está ainda... Ainda não deu ainda o tempo. Gostado. É. E ela está na temperatura boa aqui, mas vamos lá. Aumenta um pouquinho. Vou aumentar mais um pouquinho. Aí. Ainda bem que eu já trago um pouquinho pronto, porque já a gente vai adiantando. Aqui eu vou fazer... Nossa, mas então acabou essa história de que eu queria fazer uma lasanha, mas não tenho a massa, né? Exatamente. Você faz em casa. Faz. Aí você vai bolando, vai colocando outros ingredientes, né? Se não gostar de carne, faz de ricota com noz, eu acho que fica muito bom. Só queijo. Eu gosto. Só queijo. Eu também gosto. Eu também gosto. A panqueca. E não é muito... Essa carne pra colocar aqui não é, então, muito cheia de molho. Não. Ela é assim. É. Eu... Se a pessoa quiser colocar mais molho, coloque. Mas eu acho que fica legal. Como que eu sugeri lasanha em camadas, se pôr um molho... Panqueca. É. Pô, meu Deus do céu. Tamo juntos. É. Panqueca em camadas. Panqueca em camadas. Aí não vai realmente... Eu achei que não era necessário tanto molho, né? Ó. Aqui já tá pronto, ó. Essa aí é um pouquinho mais clarinha, mas tá. Já tá, ó. Já dá pra trabalhar. Tá. Perfeito. Tá. Essa aqui, ó. Vamos ver. Vamos. Aqui, ó. Pega com a mão, ó. Você vê que o fogo vai levantar. O miolo ainda tá pesado por conta do... É. Vou aumentar aqui, ó. Aí, oito. Oito. Eu vou fazer mais uma aqui, porque senão... Tá bom. A vontade. A casa é sua. Imagine. É assim. É assim. Ó, Regina, aqui, ó. Pra ficar sempre... Ah, eu faço igualzinho. É. Pra ficar... Uniforme. Uniforme, é. Ficar uniforme. Mussarela? Aí, mussarela novamente. Bastante mussarela aqui. E não é que uma receita deu essa travessa enorme? Enorme. Enorme. É enorme. É grande. Quatro pessoas com sustância. Aqui? Se tiver gente que come pouco, cinco. Ah, eu acho que cinco... Não é? É, porque... Mas é porque fala... Quando fala que tem lasanha, parece que a gente come mais, Franchiuli. É, é verdade. Você sente isso lá na cantina? Na cantina... É que, na verdade, na cantina a gente tem cinco tipos de lasanha. É? É. A gente, de panqueca, ainda não tem. A partir de amanhã tem. A gente faz aquela com pão italiano. Faz a lasanha tradicional. Pão italiano você fez aqui. Também tem no nosso canal no YouTube. Tem também. A tradicional... Eu levo aí pra você. Peraí. Opa. Vamos lá. Coordenar. Acabou aqui, hein? Aqui acabou. A gente finaliza com essa carne. Certinho, Franchiuli. Ó. Arrasou, hein? Queria ver como é que tá na televisão, se tá bonito. Ah, tá. Tá tão bonito quanto aqui. Ai, que legal. Ó. Acho que fica uma receita bacana. Ó. Se quiser colocar o molho, aí fica a sugestão do... E aí finaliza com... Com a mussarela. E se quiser, coloca um parmesãozinho em cima. Você acha que fica gostoso colocar? Ó, eu acho que fica. Eu gosto. É que eu gosto muito de queijo. Eu gosto muito de queijo, Regina. Só na última coloca o parmesão? Só na última, é. Tá. Ó. Forno é só pra gratinar, porque tá tudo pronto. Tudo pronto. Aqui, é... Na verdade, aqui... Pode desligar, né? É. É, pode desligar. Aí não fica fazendo esse pipipi. Engraçado, né? Eu fiquei agora em cismar. O que que é? Ela tá... Tá pronta, ó. Tá? Tá pronta. Tá prontinha. As duas. Aqui, ó. Aí, muito bem. Entendeu? Vamos tirar do forno. Olha como ela ficou, ó. Você ia falar alguma coisa? O que que você ia falar, hein? Perdemos. Não, aqui agora, não. No final, sabe o que que eu gosto de fazer? O quê? Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite por cima. Essa que não vai o molho, tá? Tá. Coloca um pouquinho de azeite assim, ó. Aí vai pro forno. Vai pro forno. Eu não vou colocar orégano pra não ter controvérsia. Uma receita inteirinha sem orégano. Sem orégano, né? E eu vou aproveitar e só dizer o seguinte, vou mandar um beijo pra uma segunda, como se fosse uma segunda mãe que faleceu na sexta-feira passada, né? A família Fusinato. É um sentimento. É, muito obrigado, Regina, né, pro Marcelo, pra todos eles, que é dar, inclusive, da festa da Caropita, mandar um beijo enorme pra eles. E também pro Luiz, que falou que fez aniversário e eu nunca falei parabéns. E não lemos os bilhetes, se der tempo, lemos. Ah, é, não lemos os bilhetes. Não tem problema. Tá, tira essa daí, quer tirar? Tira. Vamos tirar. Já tá pronto, ó, pessoal. Prontinho, ó. Essa aqui, ó. Vai pra lasanha do Ivo. É, isso. Vamos tirar do forno? Vamos tirar do forno. Foi pra cá. Quer ajuda? Não, acho que não precisa. Eu fecho o forno. Não precisa, ó. Nossa, parabéns. Franchule coisa linda. Ó, essa aqui é de... Carne bovina, né? Ah, você vai tirar as duas? Vamos tirar as duas, é, lógico, vamos lá. Sem miséria. Aí, a outra é com o pernil. Esse é o pernil que a gente faz diariamente lá na padaria, a gente pega... E essa lasanha também passa no rodízio. Dá pra cortar? Vamos cortar. Um pedaço de cada? Sim. Sabe o que eu vou fazer? Você me dá licença, só pôr um pouquinho pra cá? Tá. Então, na beiradinha. Vou cortar assim, ó. Ai, essa cena é clássica de casa de família, hein? Nossa senhora. Cortar a lasanha? Nem fala, lasanha eu acho que é... Simboliza, né? A família. A família. Com fartura, a mesa. É. Olha aqui. Vou cortar até aqui, eu acho que já é o suficiente, né? Ó, essa aqui é a de carne bovina. Nada mal. Corta as duas? Ah, um pedaço de cada, pode ser? Claro. E essa? De pernil? A outra é de pernil. Uma é de pernil, outra de carne bovina. Nossa, de pernil deve estar um absurdo. Não, ficou muito bom. Olha. Gratinadinha, bonitinha. É, ela fica maravilhosa. E eu acho que é engraçado, eu coloquei no mesmo tempo. Mas é que uma tava em cima, outra tava embaixo. É, de cima, é legal o grill em cima, né? É. Eu vou colocar assim, ó. Mais que uma? Não, aí vamos, não, vamos pôr no outro, vamos fazer outro prato? Não, ó. Ah, essa é só pra mostrar. Pra mostrar. Olha aqui, coisa linda. Uma de pernil, a outra de carne bovina. Isso. Hum, delícia, delícia de manhã. Vou deixar você servindo os pratos, pode ser? Tá ok, Regina. Tia Gustavo, você e eu. Coloca um pedacinho de cada. Do jeito que você quiser. Tá bom. Do jeito que você quiser. Tá legal, Regina. Parabéns desde já, encontro vocês à mesa. Ai, chegou a hora, Regina. Olha, que coisa, hein? É um gentleman. É, espera. Espera lá. O que é essa olhada pra mim, Regina? Porque é... E lasanha é de panqueca, quer dizer, duas coisas maravilhosas juntas, né? E do franchule. É, verdade. E do franchule. Você sabe, gente, falando essas coisas de duas coisas juntas, eu tava no Twitter outro dia. Twitter? E aí tinha um chefe que tava fazendo estrogonhoque. Estrogonhoque? Que era um estrogonofe de nhoque. Muito interessante. Estrogonhoque. Estrogonhoque. Estrogonofe com nhoque, ao invés da carne. Eu acho que eu até sei quem é que fez. Quem é? Eu não vou falar o nome que é Chafa. Ah, sim, é. Por quê? Mas ficou... Eu não sei se é ele, né? Por quê que é Chafa? Eu acho que é o... Mas funciona? Funcionou? Eu não lembro o nome da pessoa. É, eu só vi a receita, assim, mas não sei se funciona. Ai, até caiu da minha colher. Esperando. Ai, esperando o tra. Ó. Espatifou tudo. Não tem importância. Lasanha é isso mesmo. Qual é o chefe que fez? Eu acho que é o Luiz Bronsonho, se eu não me engano. Acho, acho. Eu não lembro. Não, eu não vou lembrar, tia. Ah, eu também não lembro. Eu não vi. Não, e com tanta comida na minha frente, tem esse salaminho que a gente adora, mas não chama salaminho, né? Não, essa é a taça de linguiça. São várias linguiças que a gente tem pera no azeite, vinho e alho. Eu e a Regina somos apaixonados, né? Eu já peguei. Ah, quem pegou também foi a Barbosa. É mesmo aqui. Pegou um ou dois, ele falou. Eu peguei a de linguiça. A de linguiça. Olha, eu peguei a de pernil primeiro. Maravilhosa. De pernil também fica... Não é de carne bovina. Eu vou provar de pernil, vou trocar com você. Olha, eu tô provando as duas ao mesmo tempo, separada. Nem sabe o que que tá acontecendo direito. Nem sabe o que que tá acontecendo direito. Nem sabe o que tá assim, só que eu tô... Mexendo o queixo, como diz o outro. Não tem mais gostosa. As duas são boas. Olha, eu comi a de pernil também, eu vou ver agora... Ah, você sabe o que eu esqueci, que era de panqueca? É diferente, né? É porque a massa da panqueca é tão fininha também, né? Exatamente. Que ela já se sobressai, né? Exatamente. Olha como fica fininha. É uma delícia. É bem recheada, né? Eu ouso dizer que fica mais gostosa do que com a massa tradicional. É, fica uma receita que eu achei bacana. Eu achei legal. Ah, ficou maravilhosa. Fica muito bom. Porque a massa fica fininha. É, então ela fica fininha, né? E o queijo também é gostoso, né? Dá um toque. Nossa, o queijo sobe muito forte na boca. É que esse aí eu coloquei também parmesão. Ah, isso você quer. Então não tem só mussarada, tem parmesão e mussarada. Maravilhosa a combinação. Isso é novidade nessa mesa. Eu nunca tinha visto. Na verdade, Regina, a gente fez, só que aquela bem grandona, aquela fricata. Gente... De batata, não é? É. Não vai carne essa aqui. Lá na parada, a gente vê um pouquinho. Não vai carne? Parece que eu tô ouvindo bacon. O que é isso? Aqui é tomate seco, azeitona, cebola, queijo. Ah, eu jurava que era bacon. E a massa é batata, não é? E a massa é feita com batata e manteiga. É. Tem gente que quer. Quer? Gustavo comeu 13 hambúrgueres no desafio de hambúrguer com o Tutu. Foram 13 ou foram 11? Foram 13. 13 hambúrgueres? Ele comeu 13 hambúrgueres. Pelo amor de uma senhora. Eu ganhei com 11, mas eu continuei comendo. Ele comeu 13. Era mini hambúrgueres. Ah, era mini hambúrgueres. Gente, mas já tem pão. A média... Não, tem tudo, né? Tem tudo. Quem que pegou um duplo? Foi o Tutu? Foi o Tutu. Arthur pegou um duplo. Mas não foi nessa hora, não. A hora que pegou pra ele, que foi mais complicado, ele comentou comigo. Foi quando ele pegou um de salmão. Ah, ele comentou comigo também, é. Ele falou, quando eu peguei o de salmão, que era um gosto completamente diferente, aí o meu estômago fez... Meu Deus! 80% é recheio. Caramba! E os outros 20% é gostoso. E os outros 20% é gostoso. Quer mostrar? Já mostrou. Que delícia, gente. Aqui tem o... Como o pessoal fala, né? O pastel aitarana, a fogazza. Eu, né? Pastelzão. Cadê o pastelzão? É a fogazza, tem pão de tomate seco, pão de quatro queijos, canole. Benigelo. Ó, essa aqui é uma berinjela. É berinjela? É, a napolitana. Hum! Essa aqui é uma delícia, a berinjela. É aquela que o Fifito adora. É, o Fifito antigamente comia mais a berinjela, agora não... É aquela crua. É, prensada. Delícia. Prensada. Essa aqui, a massa dessa que você mostrou, é mais parecida com pão, não é? É, é uma massa... A gente fez aqui, eu acho que você não tava... Eu não tava, Gustavo. Não tava, é. Ela é uma massa feita com batatas, manteiga, e aí a gente deixa fermentar e tal, né? E... Caramba! Recheia... Gostosa, né? Se quiser... Muito boa. A gente faz também. Normalmente tem essa, faz todo dia. Ah, você tem que comer todo dia. Mas essa receita com caro está muito bom. E ela é linda, né? Ela é linda. Ela é bonita, né? Ela é bonita, né? Ficou uma apresentação. Já fechou em mim. Maravilhosa. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu... Come, come, come. Eu tô comendo aqui horrores, mas eu já garanti os meus dois canoles. É de lixo, que é... É de lei. É de tradição com franchulli. Tá certo. Vou te falar, o Gustavo, a semana passada, comeu três canones. Três. Depois de almoçar. Depois de almoçar. A sobremesinha básica. Eu tô tentando colocar... Sabe piru no pires? Ah, piru no pires? Tentando colocar no garfo mais do que cabe. Porque é o seguinte, a massa fica muito suave, fica muito levinha. Você come sem sentir. Não fica aquela lasanha que pesa, sabe? O recheio sobressai. Coisas de franchulli, né? Extremamente saboroso. Quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Obrigado, Regina. Nossa, obrigado a você. Em dia de franchulli, eu já nem almoço, Regina. Eu venho pronto pra comer aqui mesmo, porque é muito bom. Eu repito, o almoçar em casa é que eu como de novo. Que delícia. Não é uma lasanha mais leve? Não, maravilhosa. Ela fica mais leve. Eu achei. Eu acho que fica até melhor do que aquela massa da lasanha mesmo. Eu? Nossa, a gente tá ousando falar isso, porque lasanha é uma preferência mundial. É verdade, do garfo de, né? Mas é uma boa mudança também, porque tem vários tipos de panqueca. Você pode fazer de vários jeitos a panqueca. Então, pro pessoal de casa, é uma boa ideia, é uma boa alternativa. Delícia essa panqueca em camadas ou lasanha, como a gente tá chamando. Você encontra a franchulli no Instagram como arroba franciulli, com dois L's, arroba franciulli14. Ele é proprietário da cantina e padaria 14 de julho. O telefone de lá é 3105-3215. 3105-3215. O endereço da cantina é Rua 14 de Julho, no coração da Bela Vista. Rua 14 de Julho, número 76. E ao lado tem o empório também, que fica na mesma rua, 14 de Julho, número 92. Pra quem não sabe, a Rua 14 de Julho tem esse nome por conta da padaria do Franchulli. Chique. Padaria 14 de Julho. Tradicionalíssimo. Muito obrigado, Regina. Nós estamos lá já cumprindo uma missão, eu acho que já é... É quase 30 anos, né? Então, nós temos a padaria, temos a cantina, tem o estacionamento ao lado. Nós temos rodízio de antepasto, massas, carnes, vem tudo incluído durante a semana e final de semana também. E tem pratos executivos. Eu sugiro sempre rodízio que vem de tudo, né? Vem 53 tipos de massas, todos os antepastos. Joelho de porco, costelinha, cabrito, leitão, provolone na brasa, frango na champanhe. Nossa. É muita coisa. Vários tipos de lazer. Você sai girando de lá. É. Vai o tutu lá, manda a gente lá. Girando de alegria. Manda a gente lá. São os antepastos, se a gente não prestar atenção, mata a fome no antepasto, é tudo gostoso. E tem antepasto muito legal lá, cachofa espanhola, salame italiano, gorgonzola italiana. Inclusive, eu não trouxe mais o gorgonzola, faz tempo que eu não trago, vou trazer. E nem aquele que... Aquele outro lá. Tinha cobrando. Aquele parmesão fresco, é verdade. Nossa, era bom. Parmesão fresco, vou trazer. Tô que tinha um salzinho dentro. Então, pessoal, eu vou... É, servida, leio? Vou deixar o meu telefone, ó. Quem quiser reservar é 3105-3215. Meu Instagram é francilde14. E nós temos também prato à la carte também. Quem achar muito, pode pedir à la carte. Nós temos duas cozinhas. Até eu fiz uma filmagem com uma pessoa que vem aqui, que é muito legal, um dia vai passar no canal dela. Quem é? Ah, eu não vou falar, né? Ah, mas a curiosidade é tão dato, gente. Você fala e não fala. Tá bom, Elson. Você fala isso, a pessoa mais curiosa do mundo. Eu falo depois. Ah, fala agora. Isso é algum gosto. Tá bom, é a Suelen, ela teve lá. Ah, que bonitinho. Ela teve lá, a gente fez, ela gravou eu fazendo uma massa. Que bonitinha. Então, nós temos uma cozinha que a gente faz as massas pro à la carte e outra que faz pro rodízio, enfim. E mostrando, fazendo macarrão, fogatos. Que legal. A gente fez fogatos na hora. Enfim, é isso aí. Vamos ao brinde. Mais uma semana, um brinde. Parabéns. Um brinde é para o Francisco e que amanhã é aniversário dele, gente. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Que essa semana seja ótima. Mais 69 anos de existência. 69, né? Você faz o banho? Não, ele é muito mais novo que eu. 49. Ah, você falou 69 ali. Ô, Bih. Que isso? Vou até com medo. Ainda tô conservadinho, vai. É assim, 49. É 49. Parabéns. Muita saúde, muitas alegrias. Quando chega nos 50, que deve ser mais, né? Ah, tem coisa que dá uma mudada, ou não? Ou é igual? Não senti nada. Não? Que eu assisti, sabe quem? O Léo Jaime falando, quando ele ficou assim, meio assim, quando ele fez 30. Ele falou aqui pra gente, lembra? Falou aqui, é. Quando ele fez 30 anos, deu um baque, imagina. Não, imagina. Pra mim não deu baque nenhum com 30, mas agora tá dando. Não, mas assim a gente sente que o corpo muda. Não dá pra... A gente sente que o corpo muda, mas assim, no meu caso, 51 anos esse corpo tá aqui, tem que mudar. É, tem que mudar. Isso muda. Não, eu também sinto, né? 49, já não tem o pique que eu tinha com 30. 30, eu me achava um garoto, né? Mas era, né? É. Mas continua um garoto. Mas continua um garoto, Franchule. Olha, quem, olha... Isso, isso... Vocês viram. Olha, isso aí. Começa engrenando. Muito bem. Fica aqui. Fica aqui, meu querido. Regina, hoje, infelizmente, que tá o meu filho lá, o Lucas. Ah, tá. Porque amanhã, entendeu? Vou levar... Como ele me deu já um presente, vou levá-lo pra... Passear. Passear. Tá certo. Vai curtir sua família. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Parabéns.